Ok, Diogo, hoje é dia 18 de novembro de 2018, inspeção junto à classe DNVGL no Scandipanema. O nome da certificadora é Aurora Borges, supervisor de mergulho Bruno Valle, inspetor mergulhador é o Diogo Mariano e o mergulhador Bellman é o Pablo Gabriel. Pode dar início a sua inspeção, Diogo. Ok, deixando superfície. Desenvolvimento. Sensação da tarde aí. Desenvolvimento, problema de prova. Desenvolvimento. 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 O que é isso? É isso aí. O sensor não tá aí na tua esquerda não? Ali, né? É ali não, Diogo? Na sua frente aí, ó. Não, não, não. É uma bolha. É, é uma bolha mesmo. E aquela hora aí de sair direto nele, né? É. É, olha os sensores ali. Tá um do lado do outro. Realmente ele fica... Bem ali que não tá. É. É bem logo que você aproxima a bolha do que tu trouxe, você vai mantendo ali o outro lado de bombarda ali, ele tá sempre um pouquinho mais inclinado. Agora ele fica acertando um pouco a voz, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, tá. Estão só na forma. Quale não. Estão no metálico. A gente vai descobrir. Estão só. Não, é positivo. Ok, seguindo com. Quase muito trágica. Positivo. Atenção monolêmica. Atenção monolêmica. Atenção monolêmica. Pós-quente. Vem o regir. Incusações duras, até as incusações morais. Pós-quente. Deixem-se atento com o centro aí. Com toda a sua extensão. Monofusis. Florena, abre. Entende. Pós-quente. Você pode tirar o pedido da luminosidade? Pô, eu botei fundo. Fechadinho aí mais aqui. Eu tô no metálico visto, ok? Pós-quente. Pós-quente. Chega na primeira ampó. Pássio variável. Nóra no cedo. Nóvejeção. Envosamento de óleo. Pós-quente. No frenado, em seus lugares, agora vamos fazer o contorno da tampaia. Botas de fundo acendendo os mecânicos. Botas de ataque. Sem novos mecânicos, qualquer tipo de sucata para a estrutura. Agora, posse o jogador do lance. O que é que peça para ele afastar? Diogo, afasta um pouco a câmera. Está melhor assim. Fica assim, tenta manter essa distância. Assim? É. Ok. Deixa eu ver assim. Para do céu. Um presente. Vamos ver o pejorado. O ventinho. Está ficando preto e branco. Para forças, frena aves. Frena contra o segundo local, como a gente pode ver. Como está a iluminação para você? Pode deixar mais forte. Para a gente aqui está muito forte. Está estourando aqui. Ok. Para mim, a impressão que dá é que está um pouco fraca. Se puder, vai estar solto. Aceita. Aceita, ótimo. Está bom assim para vocês? É. Tenta afastar um pouco mais que a gente consegue enxergar melhor. Aceita, bom? Está estourando muito para a gente. Seguindo só um pouco. Aceita, bom? Aceita. Melhorou, vai lá. Ok. Porra de fundo. Sem amassamento. Chega na escravidão. Não apresenta. Não apresenta. Não apresenta a pessoa de bateria. Porra de ataque. Em boa história de conservação. Não apresenta. Não apresenta. Não apresenta a pessoa de bateria. Não apresenta a pessoa de bateria. É. No apresenta. Segura, terceira vai. Sim. Morro em fogo, sem dados retóricos, extremidade de alforo, bom estado de conservação, morro de ataque, não apresento nenhum tipo de novo retórico, apresentando aí, bom estado de conservação, consequente de alforo. Aira do céu, bom, apresento ao Rosemato Escolha o vestígio, com fornos freinados, em todos os seus lugares, morro de fuga, mostro o recurso em forção, morro de ataque, não é, extremidade de alforo, represento um bom estado de conservação, ok, não, não é claro que o vestígio tem um aumento, agora eu vou fazer o visual, então corte noz, ok, corte noz, apresenta, encostações, peras e morres, observação extensão, e meximento um bom aí, não venho, ponto de um corusão, com 2 mecânicos da estrutura, com o raço e 4 intero na caverna, com o raço como acessером, vestígio, vou coelhotos Muita suspensão também. Tá ficando preto e branco toda hora? Não vejo a exigência de um ano, ok? Posso puxar aqui? Pode ir. Ok, vou começar a posicionar. Progrede, remoreste. Quer que aumente? A água piorou, não piorou, Diogo? Ok, conforme o fundo, dá pra ver melhor. No fundo, dá pra ver melhor, né? Ok, vou para segurar um pouco. Aqui. O fogo é conturo, fazer o resumo da área. Chega o sol. Chega o sol da grande. Sempre empurro, solda. Solda. Com boa continuidade. Aqui. Alguns pontos apresenta. Vesido. De... Proverente da empresa. Ok? Dez horas. E possibilitando a captura do visual. Nesse ponto é possível ver a fixação. A apresentadora é um bom estado de conservação. Ok. Corrovação, com boa continuidade. Até o arco não foi visto. Doutivo de treta. Fique o sol da grade no porto de Moreste e vou estar no meio de conservação. Agora vamos fazer o sol da grade, grande, livre de custações. Ok. 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 valeu. vertebra. Valeu do . Ok. É um bom traste, ok? Na vila falta de visibilidade vai ter luz do túnel. Boa sentido. Se dá a vila então. Espeção aí. É um bom traste. Vou tá seguindo pra caixa de mar. O bolo é bem o resto. Tá tudo bem legal, né? Obrigado pelo outro que eu levo. Mundo chato. Nem vejo que o chão vai revestir alto, ruim. Por toda a sua extensão. Até o maior que eu não vou fazer, se não. Se não. Um avançamento. Com qualquer tipo de novo. Na carca da sua natureza. Ele entrou agora, não sei. O bolo é alto, ok? O bolo é alto, né Augusto? Quer que eu dê uma checada aqui? É, o bolo é alto. Não, a caixa do bolo é alto, pá. O bolo é alto. É o bolo. É o bolo. O bolo é alto. O bolo é alto. Caca no bolo. A caixa limana composta por dois graus. Dois quatro. Quatro graus no caca do Humboldo. Vamos fazer aí, ó, o pão da roda, que eu só não acho que tem ideia. Grande, daqui a cima. Lembra aí, dos seus sons. Contudo, você vendo? Com a valência da certeza. Seu lanchimento, voa aí. Duplo evento. Colusão. E na qualquer tipo de dor na cara. Fixação da grade. Com a polosta por seis. Seis porcas, ok? Porcas, travais. Não, 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 não. Beleza já, as porcas seriam travais. Grande aí, desobestruída, ok? Finalizando aí, ativação da primeira grade, seguindo com a segunda. Grave, composta. O fixação. Seis porcas, são seis porcas, travais. Seu lanchimento, voa aí. Não, presente, o ponto de corajão. E daí, belas recargas. Fique seu lanchimento. Fique seu lanchimento. Bom estomate, conservação. Grave, desobestruída, ok? Segura aí, por terceira. Grave. Revestimento, um correio, seis forras, cortas um, rodova retórico, e lembrei de supranto. Garra e foi, foi reter aí, preso, ok? Roda 6, relevo de frustrações. Parafusando. Grande, parafusando. Os seis forras, e o seu sal é bom estar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, ok? Seguindo aí, com outra grade, localizando a voz, com um bordo, ok? Ok. Bote, dois graves de fundo, aeronave do bordo, de borracha, grande, são dois graves, da caixa de borracha. Essa fecha, como se ele pava, assim. Vamos pava-nada. Grazie, lembrei de supranto, e vai chegar ao topo aí. Gol, pegando o ponto de pulosão. Gol, comelei a carregar o supranto. Seguindo pausão da grave. Segundo, costume da grave. Não ser empregado os frenos Finalizar então Pecha de volta e baixa Ok? O que é isso que eu fiz? Ok, pode dar continuidade Vou estar seguindo aí para a poeira de mão morta Seguindo com o fundo externo Lembre de custações Vou ser executado a estação Revejando o rolê Aprojetando folhas dispersas E continuando a sua extensão Com o agrê-fo de V Novo externo a fundo de corrosão Com o lançamento Com a posição de sucata no fundo externo Chegando no bordo de uma borda Com o estado de lima e custações E o enchimento rola-e A lua e sacrifício Clicação soldada Pedigaste generalizado Médio Pessoal para pesa e gols Ok? Ok? Clicação de lima e custações Chegando ali na primeira sessão Da boeira de bombarde Hora de esforço Bantando água Com a posição da curva de sombra Com boa continuidade Desvestimento ruim Foi feita a limpeza Da área de esforço Ou se fosse feita a sessão Gançalhada no local A área de esforço É só a área A área superior Seguindo agora para Em serião O bordo já apresenta Príncipe de investimento Deixando ali na tal esforço Com o processo de curva Viva A área de esforço Com boa continuidade Pelo final De dano na cara Com o peças Na área Do soco Nas proximidades Seguindo aí para Segunda sessão Hora de esforço Com o bordo já apresenta Continu Com o bordo já apresenta Com o bordo já apresenta 1 Deve ser Trigo E vou Cinco O Morena não apresenta nenhum tipo de dobro mecânico, porque seguiu com a terceira sessão. Agora de esforço, o cordão de sombra com boa continuidade. O Morena não apresenta nenhum tipo de dobro mecânico. Conta-nos aí, ó, quem faz o envelhecimento? Corte a sessão da murena. Correta a sessão da murena com boa continuidade. Vamos fazer isso até o momento, não é o tipo de lançamento da murena. O Crencas, ok? Próximo, com sonda. Chegando aí o final da murena, da páscoa sessão da murena, de bom bórdão, na frente, não é o tipo de... Não é o tempo, ok? Estão vendo o nosso dia, bom bórdão, de bom oeste. Não pode ter medo, senhor. Ele deve tratar a sessão da páscoa sessão da murena. Porque ele já avessa, ele já vai fazer uma... Não, porque ele vai voltar agora, depois vai aproximar de onde ele tinha parado. Tá. Colher? É. É, pode colher. Colher. Ok, colhendo. Colher, só para mim. Vou levar a coisa da murena. Só. Ele deve ter um trabalho, faz o check-in. Pode colher. Pode colher. Pode colher. o limite para você é o APT, que é o A.O.A.R.M.S.T.E. o limite para você é o APT, que é o A.O.A.R.M.S.T.E. o A.O.A.R.M.S.T.E. está colhendo, qualquer coisa deve ser o Pablo que está segurando. ok, pode colher o A.O.A.R.M.S.T.E. colhendo. o A.O.A.R.M.S.T.E. o C.O.A.R.M.S.T.E. no fundo, 0-3, o cordão, o cordão de solda, o cordão de solda, o cordão de solda, apresenta a perna de relançamento, o C.O.A., o I.O.A.R.M.S.T.E. complo e solda, o cordão de solda, ok? o C.O.A.R.M.S.T.E. para a sinalagem até a Bom recortamento, com boa continuidade, bom relevo, não apresentar descontinuidade. Bom recortamento aí no coro de solda, investimento ruim, com um relevo, coro de solda, composto aí com três filetes, possível cortar o filete aí devido a falta de revestimento. Segura o bordo, e o resto. Vamos descer pela primeira boleda, de poupa, por favor. Pode curar o brancão. Pode curar. Pode curar, que devolvação parada. Inscreva o bordo. Tão boleda, mais a ré. Ares força com boa continuidade. 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 Boa continuidade. Tem um bom rem건amento aí. Um bom remodel표 com boa continuidade. Um bom rem sympas do investimento. O problema não apresenta sinal de corrosão, avançamento ou presença de sucata, por causa de perda de revestimento. O problema não apresenta sinal de corrosão, avançamento ou presença de sucata ou presença de sucata ou presença de sucata. Apera de esforço é mais um exemplo, vamos ver como o trinco na área da solda para inferior. Hoje, o cabelo de revestimento deixou a metade do aparente e exposto a passar às corrosivas. Pela de esforço Na área inferior da bolena Razão a dor de sacrifício Bolena Vida de puxações Correvesti na turma 1 5 razões Rogados mecânicos Ok, próxima sessão Pela de esforço Concordação, com boa rotinidade Não apresenta Estretas Para inferior Rújo Correta esforço, sem revestimento Ponto é Correta esforço, correta esforço Correta esforço 2 horas Está quase cobrando Tito Descensa Grande esforço Com boa rotinidade Pode falar um bocadinho americano 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 Pode falar um bocadinho americano, sem fins Ok, pagando Finalizando aí, pessoal E o goleiro mais a volte É em Boreste, ok? O goleiro está fazendo o visual Com o fondo certo Ok? O fogo só está captando Algumas a resta do costado O costado de Boreste Onde foi feita a limpeza pré-rebaixa pessoal O voo de estimento vai aí Com as fontas A metade encontra-se aparente E quando se exposto Com o processo colosivo Colégio de sobra Com boa rotinidade Alto relevo Mostro da desconservação Morrer e continuar Não foi visto Não é tipo de ala do corpo O caminho Até a luz É assim E aqui O possível ver o arrastamento Que é esse, desse Dessa área Música 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 E aqui Um possível arrastamento Dessa área Música Consegue avaliar a extensão desse amassamento? Tá, e onde é que está localizado esse amassamento? Tá, e onde é que está localizado esse amassamento? Não, é que está localizado esse amassamento? Tá, e onde é que está localizado esse amassamento? Complemento! 900... Não, 800 velocidades. Comprimente! Oitê-se é o seu avento! Oitê-se é o seu avento! E me deixe! Oitê-se é o seu avento! Lorgura, 200 milímetros. Ok? Eu vou... Lorgura, 800. Lorgura, 200 milímetros. 200 milímetros de largura. Ok, 200 por 890. Ok? Positivo. Eu vou ter uma quantidade pra você. É no bojo ou no costado? É no bojo. Também no início do bojo. Tá ok, início do bojo. Tá ok, início do bojo. Tchau. 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 O que é isso? Positivo. Ok, posso prosseguir? Pode prosseguir. Seguindo. Sentindo pro... Tá aí sentido pro ou popa? Eu vou pro fundo chato. Ah, ok. Porque esse signo aí sentindo pro topo, pelo fundo chato, o do signo aí é de um novo no outro, fazendo a extensão que o futuro está só da chá, voltando aí no fundo. Corvando o solo com boa continuidade. Solta o solo, vira aí com isso. Passam corvando o solo. Corvando o solo com boa continuidade. E... ...firmar e voce... ...cozando a tarefa, que o monte todo com o monte, que o descoce é voçom. Seguimos mais... ...prova-bordo. ...o voce não corrompou de salga. ...vindo e chato. ...vindo e puxou som mais. Vamos apresentar sinais de lançamento. Vamos apresentar sinais de lançamento. ...como podemos ver. ...quebre o deslizamento, como podemos ver. ...queença av deck. ...cozom por baixo. ...como 방u de som. Beleza. ...como 방u de som. ...comoницу do enco. ...cozom. Seguindo o sentido, opa, nesse momento estou localizado mais com barra de varejo. Seguindo para o ônibus. Chegando aqui, ok? Nesse momento estou no bordo de uma bordo. Seguindo para o ônibus. Que ele for feita em terra praia, viu? Revejamento do voo aí. Lembre-se, corruzão dos mecânicos com o exercício de sucata. Ou seja, o do voo ônibus. Deficiado generalizado no médio, sensação de salto. Ok? Sensação de tropeza legal. Agora aqui. Vamos lá. Seguindo para o ônibus. Seguindo para o ônibus. Um supertrust. Um grande. Um bordo. De um bordo. Chegando a grande. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um. Um, dois. Dois. Tratou. BBUS. Dois. Um panorâmico. Panorâmica, tá? Dois. 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 Resolada a área em fixação, o futuro da sua extensão. Fixação, solda. Comodão de sol em bom estado. Comodão de sol em bom estado, o futuro da sua extensão. Comodão de sol em bom estado. 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 Atenção Apresenta o pano mecânico, amassamento nesse ponto, ok? Porém o coronel de sobra ainda apresenta aí, mostrando de conservação. Desistimento, ok? Ok? métor Socié proteção Ac inference Do Birol super Do Birol super Não apresenta, não cheio de óleo Não apresenta, não cheio de óleo Hora do freno Freno, encontra-se em seu lugar Freno do Keper, com seus parafusos Não conseguiu deixar o óleo, tinha que dar um mecânico com a estrutura do Keper Ok? Cheguei agora para o par DG da 3 superior Guarda de fixação Não apresenta, não apresenta, não cheio de óleo Não conseguiu capturar o visual de um enfrentamento no parafuso Devido a relevância de fixação Ok? Guarda de 3 superior Podra sair em boa estado de conservação Não apresenta, perda de material, qualquer tipo de dano mecânico Pá Segundo a porta Guarda de silão, apresento vazamento Freno, encontra-se em seu lugar Mas não conseguiu fazer o visual da área de fixação dos parafusos Devido a nível de fixação Você consegue ver se está frenado? Tá Mas dá para você ver se os parafusos estão frenados ou não, né? Eu consigo ver o frelo, sim Tá, ok O frelo está aqui, você não enxergaria Não, ok Ok? Discriminação da porta Encontra-se em boa estado de conservação E você pode pegar o material da minha mecânica que foi visto Certeza da porta Guarda de gira 3 inferior É possível ver o frelo Nada de fixação Silo, não apresenta vazamento de suave Extremidade da porta É bom estudar em conservação No bordo de ataque Tem um sinal de cavitação Positivo Consegue chegar mais perto? Tu consegue aproximar mais? Só um aumento Parece a própria coisa É Não esquece de ter de cavitação Não Deixa eu ver se eu consigo pegar a medida dela para vocês Consegue Ter noção da visão? Aham Tem sim, é bem pouco Tá um pouco alto também Não tem problema não, Ju Pode estar batendo em torno de uns 110mm Ok, 110mm Por 20mm de largura Tá ok Ok? Aproximadamente É bem pouco Ok, por mais do material, deixa a minha capacitação Porquete local Corte variável Fren, em contração local, 7,0, apresenta, vaga na tchola, 4, em um e-cha do parque. 8,0, apresenta, vaga na tchola, apresenta, vaga na tchola, vaga na tchola, ok? Finalizando a tchola. Crescendo a tchola, está fechando o barco e o barco, 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 Bom dia, bom dia, bom dia, cheguei na bunda elâmica, na grade. Vamos dar o próximo ano, fazendo a expressão na área de fixação, fixação por solga, com boa utilidade, fixação em bom estado, na área inferior. Bola, com boa utilidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Atenção da com muita oportunidade Bom relevo E a gente vê a tua rua aí Eu vou te dar a gente com a nossa Ok? Solda aí, que liga! No número de eixo A estrutura aí Com o baixo do navio Vou com a possibilidade No outro exemplo da treca Para de esforço O nome solda Vamos lá, relevo Quando a gente só recorrove eleva Com a possibilidade Com a possibilidade A possibilidade O seu 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 equipamento E você não pode crer Entendeu? E você também vai cumprir Diogo, volta ali no final do telescópio. Isso, a área superior aí, então mostra aí, por favor. Não ainda, não chegando lá não. Tá ok, pode dar continuidade. Ok. Ok. Seguindo aí para o Valerias. O Valerias de Valerias. Pelo metrófone, está um tipo de alaicão. Achaia. 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 A Achaia. 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 É a Achaia. A CIDADE NO BRASIL 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 o 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 Se inscreva no canal. . 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 Coelho do cheiro, não apresentam a chique de óleo, parafusos carinhados, tirando a turma da paz, volta de ataque. Pode chegar na outra, ele vai tirar pelas linduras de novo, ele vai desfazer a turma da paz. Coelho do cheiro de novo, por exemplo, perda de bateria e o avançamento. Isso é melhor. Coelho do cheiro de arrasto no fogo, por exemplo, perda de arrasto no fogo, e o dano mecânico, ok? Aí o bancho de conservação. Simulação. Coelho do cheiro de arrasto no fogo. Coração esferado. Ele afasta mais. Afasta um pouco mais, cara. Coração esferado. C1, não apresentam. Uma erva de celular . Criando a ponta roda de flecha . 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 É bom estudo aí, de conservação. Terminagem da porta, não apresento. Almoçamento. Barro de fuga. Sem sinais de dano e vectórico com o perdimento de material. Apresentando aí, bom estado de conservação. Curtei de bancar. Detrono que responda do doborecho. Barro de fuga. Sem sinais de dano e vectórico com o perno material. Apresenta aí em bom estado de conservação. A CIDADE NO BRASIL 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 A mancha pode obter um. Mais um o solo. O papel de camisão tem quem vocês tem. Ou很好. Ele estava aqui. O papel de camisão tem que você se sentar aqui com você. Do que? Bom dia, eu vou esvazer, olha lá então. O representante é bom, bom estado de conservação. Agora, você vai se mover? É mais... Eu estou indo para a minha carreira, eu vou para a minha carreira. Eu estou indo para a minha carreira. Eu estou indo para a minha carreira, eu estou indo para a minha carreira. E aí 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 Um carro vai descontar Com o carro vai tirar Com o carro vai descargar E um carro vai precisar esse carro vai ficar vacили Para não trazer Ah, vai ser feito Para fazer a chuva para o carro E a resposta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Estão começando. 1 litro. 1 litro. 1 litro. E a gente vai falar E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Olha o cheio! Olha o cheio! Olha o cheio! Ataque stop roll, ele vai para a mineração? Dois, três. E aí não fala um. Não, porque eu vou pedir para ele trazer. Vou começar a pegar lá, porque ele vai para a mineração. Ele vai para a mineração. Quando ele sobe aí com alguma oportunidade. E aí, o carro da cabo, o carro do seu risco, o carro do seu risco. Diogo, né? As faixões no ar, ele sobe aí um carro da cabo. Então, já estamos em um carro da cidade. O carro do seu risco, o carro do seu risco. É assim que você já está ficando triste. É assim que a gente já viu. Vamos lá, vamos lá. Não precisamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Diogo, as pais que foram feitas o stop roll, foi a 2 e a 3, aí tu começa pela pá anterior, a que tá com o primeiro stop roll, entendeu? Foram feitas o stop roll na pá número 2 e número 3, aí tu começa pela pá anterior. Pela pá inferior? Não, a antes, entendeu? Vai na pá que tá o stop roll, nas duas que tá o stop roll. Ok. Assim que a gente ficar, eu notifico aí. Aqui, a presença de, das frenas soldados, foi feito o reparo aqui do soldo, onde o freno reventou, mas foi feito o reparo, ok? Ok. Ok. E aí Boas off, amigas e divulgando. Ó, pleuzão, presença de material de loja? Trata também. Agora a presença de material de loja? Trata também. Vamos lá. 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 Tem uma de... Pode partir para... Ok. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Positivo. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Vai, vai, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.